Fazer seu escritório E a vingança? A pessoa não é uma psicopata Mas ela, por vingança, ódio de ter sofrido algo muito ruim Ela pratica a mesma coisa que a outra psicopata fez Mas por vingança Ela se torna uma psicopata por fazer isso? Não, não se torna Não, não se torna uma psicopata Agora, tem que ver o que é essa vingança Porque a vingança estaria muito mais no campo da passionalidade Então, é muito mais para uma coisa imediata Por exemplo, você chega em casa Pega seu marido na cama com a vizinha Se você ali tiver uma reação violenta Ou pegar uma arma, fizer alguma coisa Você vai ter atenuantes no seu crime Porque é sobre forte emoção Agora, quando essa vingança é uma vingança planejada Arquitetada Aí isso também já tem um requinte de maldade A gente tem que ver E o que é essa vingança? Se essa vingança é esquartejar É fazer esse tipo de coisa? Não Vamos lá O caso daquela que matou o marido E esquartejou Elisa Elisa Matsunaga Matsunaga Não dá para entender uma pessoa que corta a cabeça E esquarteja e sai com uma malinha Aí as pessoas falam assim Ah, mas ela, porque ela sofreia, ele traía Se todo homem que trai a mulher A mulher vai pegar e esquartejar A gente não podia sair na rua Sim Ia ser perna para um lado, braço para o outro Tropeçando em ossos Ia ser difícil Ia ser difícil Sim A gente ia ter, ou então, um grande cemitério Entendeu? Não sei se no meio de uma floresta Não sei Em região de mata Então, assim, não Existem vinganças Que se chegar a um nível de vingança Com esse grau de frieza É psicopatia Isso tem a ver com o fato de terem mais cirurgiões homens? Essa frieza, talvez? Olha, se você Menos emocional e mais razão, assim? Pode ser Não tem nenhum estudo para eu te citar sobre isso Mas pode ser Mas eu conheço mulheres brilhantes cirurgiões Ah, sim, não, não Mas eu digo, talvez essa facilidade Não se envolver Não sentir tanto Sabe? Faça com que o homem queira se tornar cirurgião É, eu entendi Porque, assim, de repente Ser mais racional Isso Ser mais racional De repente a mulher, quando ela tem esse lado mais emotivo Você está falando uma coisa interessante, Cris Por exemplo Eu acompanho muito pacientes Não mais pacientes que têm pânico Que aí quer fazer uma cirurgia Quer fazer plástico Ou uma paciente que fez redução bariátrica Que depois vai fazer Fica com medo Ah, Bia, pode me acompanhar Ah, vou Não tem o menor problema Só marcar com antecedência A cirurgia O centro cirúrgico do homem operando É totalmente diferente da mulher Por quê? O homem operando Agora você está falando isso Ele fica falando de futebol Ele está lá operando E fica assim Você viu não sei quem Não sei quem Fulano Não sei o que lá É como se não tivesse um corpo ali A mulher operando é concentradíssima Concentradíssima Eu lembro Nossa Na minha cesárea Interessante Quando eu fui ter a Mariana Interessantíssimo Eu lembro Perfeitamente Eu lembro Eu aqui Porque na cesárea você está acordada Você está Péreo e dural Se você fez péreo e dural Aqui Estou tranquilona aqui É Só muito frio Porque estava um frio desgraçado E eu estava com frio daqui para cima Era a coisa mais engraçada Porque a anestesia pega daqui para baixo Você não sente nada Só que aí eu conseguia respirar Mas eu não conseguia dar a força A força para tossir Então eu ficava assim Era a coisa mais engraçada Todo mundo ria na sala Todo mundo ria Cada vez que eu tentava tossir Mas o que eu ia falar Que eu lembro Perfeitamente de eu estar aqui E os homens lá cortando Não sei o que Não sei o que Não sei o que E eles estavam Te juro Tinha inaugurado um supermercado Na cidade E eles estavam dizendo Que Ah porque eu vi o preço do achocolatado Nesse supermercado Estava em promoção E aí estava valendo a pena Porque no outro Eu juro Eles me cortando Eu estava ouvindo Sobre o preço do achocolatado O centro cirúrgico de homens Eu lembro perfeitamente disso É muito assim Eu lembrei agora de várias cirurgias também Não tinha parado para pensar nisso Como se não estivesse fazendo nada Eles falam muito de futebol Eles falam assim Você viu que fulano Está comendo aquela mulher Mas é normal Aí uma vez eu perguntei Ele falou Não é para relaxar Para a gente não ficar tenso Sim E por exemplo E eu falando assim Ainda bem que o paciente está dormindo Nesse manicado E a doutora não escutou Não E eu falando assim Falei Gente Acontece comigo também Já a cirurgia de mulher É totalmente diferente Foco Concentração Por exemplo A melhor cirurgia plática Que existe É uma mulher chamada Bárbara Machado Que foi sempre o braço direito Do pitangui E depois Nos últimos 20 anos Já era ela Não era mais o braço Era ela Então é com ela Que a gente quer conversar Ela é maravilhosa Maravilhosa O que que aconteceu Será que está dormindo em março, Dani? Bárbara Machado Bárbara Machado A gente está fazendo Um mês de março De mulheres fodas Inclusive Por isso você está aqui Maravilhosa E a gente queria Tipo assim As picas de cada profissão Eu posso falar com a Bárbara E temos algumas datas No final do mês ainda Posso falar com a Bárbara Vai ser uma honra Porque assim A Bárbara É uma mulher pequenininha E eu me lembro Que eu já vi várias cirurgias Plásticas Que ela fez E foi a única Que eu deixei mexer No meu rosto É claro Depois que eu vi Eu falei É essa É essa Gente Ela entra Ela bota uma bancadinha Sobe Ela vem toda vestida Como se fosse esquiar Bota aquele óculos de esqui E ela fica quieta Mas não tem um Nada Nada, nada Um silêncio Sepulcral E o melhor tempo cirúrgico Que eu já vi Porque eu já vi A cirurgia plástica O cara fica 11 horas operando Eu falei Esse médico é louco Ele tá esquecendo Que a pessoa tá anestesiada Anestesia Tem risco A maior cirurgia da Bárbara Ela tem um tempo cirúrgico exato Não passa de 3, 4 horas Meu Deus Mas assim, com tudo feito Refeito Pode acordar a pessoa Meu Deus Inacreditável Incrível Inacreditável O bisturi gosta dela Não tinha aquela história Que a bola gostava do Romário Sim, sim O bisturi gosta dela Acho que vem na mão dela e começa Cara, eu tive um pequeno acesso De pânico antes de entrar Eu fiz a Rino E eu já contei pra Yasa Que eu tive A hora que eu fui Tava tudo certo Era o sonho da minha vida fazer Tava tudo certo Fui lá, guardei dinheiro Ah, isso aqui, vamos Escolhi um cirurgião Que era conhecido de todo mundo Já tinha muitos amigos Que tinham passado Porque também é uma coisa Você não vai, né E aí, ok Tava confiante Não era de forma alguma Medo dele Do profissional Nem do anestesista dele Que são maravilhosos Mas eu tive uma crise Do tipo assim Cara Pode acontecer alguma coisa comigo Eu sou a mãe Eu tô colocando A minha vida em risco Por uma coisa Estética Que ridícula que eu sou Isso tudo antes de entrar Antes de entrar Não, eu já estava lá O rosto riscado, né Porque faz toda a marcação Mas ainda não tinha dada A pílulazinha sublingual Não tinha É, porque tem aquela A pré-anestesia, né Que você fica E eu sabia que depois desse Já é Aí você não tem mais volta Então eu tava lá toda riscada Porque tem marcação Que ele faz Só pra explicar pra galera Que tem marcação Que ele manda você sorrir E marca Isso, isso, né Porque ele precisa ver Algumas linhas, né Então eu já tava toda riscada Aqui na cara Só que a enfermeira entrou Pra dar a pré-anestesia Que foi Foi Injeção Não foi Injeção Aí Neste momento Eu caí em prantos Eu já tinha deixado carta Pra minha filha Já tinha deixado carta Pra todo mundo Eu caí em prantos Nessa hora E aí foi isso Assim Daí ela Imagina A enfermeira Com o maior cuidado Do mundo Vê Fique tranquila As coisas Estão muito mudadas Hoje em dia Não é mais como era antes A segurança aumentou demais Não tem tanto Hoje Centro cirúrgico Hoje em geral São dois anestesistas Pra se acontece Alguma coisa Com um Ter o outro Hoje um bom padrão Você trabalha Com dois anestesistas E você tá falando Uma coisa Isso é muito típico De pessoas Que são a rimo de família Essa sensação De Se acontece Alguma coisa Com a família De alguma maneira A tua ligação Com a tua filha É uma ligação De que você sabe Que ela Tô dizendo Que ela não tem pai Pelo contrário Ela não tem pai Mas é como se não tivesse Mais dá trabalho Do que Meu Deus do céu Você sabe O quanto Da tua responsabilidade Assim Total Total Mas é isso Sabe Esse pensamento De Porque eu acho Uma vaidade Que ridícula Que eu sou Sabe assim Entendi Mas enfim Graças a Deus Eu tô certo Eu acho Eu tô aqui Não é Matrix Não é Matrix Você tá aqui Eu comecei a terapia Agora é pouco Fiz duas sessões Primeira vez na minha vida E O meu psicólogo Tava falando Que de um ano pra cá Nunca tantas pessoas Procuraram ele Por burnout É uma coisa Que a gente ainda vai ter Que pesquisar Porque assim Já era alto Sim Tá muito mais alto Em 2018 Em 2019 Não precisa nada Em 2018 A Organização Mundial de Saúde Decretou um ano De combate ao suicídio Sim Entendem Em 2018 E naquele momento Isso são dados Da Organização Mundial de Saúde Você tinha um suicídio A cada 40 segundos No mundo Antes da pandemia Depois da pandemia Se agravou muito Com certeza Porque deu os dados Sim Porque tem uma outra coisa também O suicídio não é divulgado Porque Não pode, né E que eu acho Que é errado Sabe por quê? Eu não sou contra Eu acho que a forma Como divulga É errado Porque só divulgam suicídio Por exemplo Todo dia tem suicídio Mas só divulgam Quando tem alguém Conhecido Aí as pessoas Formam aquilo É como se fosse assim Ah, fulano Não aguentou O mundo cruel E suicidou Faz aquilo Quase uma coisa romântica Isso é ruim Romantizar O ato de suicídio Porque o suicídio É a coisa mais Antinatural Para o cérebro O cérebro Ele faz tudo Para sobreviver O suicídio É o oposto Sim Então Eu sou contra Eu acho que a imprensa Ela tem que arrumar Um jeito De a gente falar Porque assim É uma epidemia Tá É uma pandemia Silenciosa Ignorar não vai ajudar Não Mas falar Do jeito Tem que falar Do tipo 90% dos suicídios São evitáveis Sim São evitáveis Sim Porque são consequências De depressão não tratada De bipolaridade O maior índice De suicídio É entre bipolar Sim Porque o bipolar Ele vai De uma euforia Quando ele cai Na depressão Ele cai no fundo Tão forte Que ele pode Ele pode realmente Me falaram isso uma vez Que a pessoa Que ela Tá acostumada Com a nuance É mais difícil Ela cair E não conseguir levantar Exatamente A pessoa que tá Que não tá acostumada Com a nuance Que tá sempre bem A hora que cai É mais difícil É que nem coração Por exemplo Entre 30 e 40 anos Você ter um infarto Agudo É muito mais mortal Sim Por quê? Porque depois de 40 anos Você começa a fazer A tal da circulação Colateral Que o coração Já vai ficando Mais rígido O próprio organismo Vai criando Novas circulações Como vai criando As veiazinhas Da gente Então o que que acontece Quando tem um infarto Mais velho Já tem circulação Colateral Sustentando Entendeu? O corpo já tava Se preparando Pro envelhecimento Exato Pra esses eventos Agora quando A gente tá aqui jovem O coração Lá Tá 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 No máximo Se tem um infarto Ele geralmente é fatal Sim Eu vi No twitter Alguém escrevendo Chegaram aqui no hospital Chegou uma jovem De 23 anos Caminhando lento Com uma dor no peito Não tava se sentindo bem Infartou Faleceu E outra coisa Que a gente tem hoje Asmin Que me preocupa muito A gente tá tendo um boom De câncer de fígado E de infarto em jovens Alcool Por conta Não só álcool Álcool anabolizante Nunca se usou tanto anabolizante E mulheres Nós somos mais Mas Você Por exemplo A nossa constituição física Tem muito mais tecido de gordura Do que os homens Porque os homens Têm mais testosterona A gente tem mais estrogênio Ok O que que acontece Você hoje vê mulheres Com zero Gordura Aquilo Não existe Sem bomba Como também Os homens Depois de uma certa idade Aquilo não existe Sem bomba E não é bom Pro corpo não ter gordura Nenhuma Não pode Porque a gente precisa de gordura Pra fazer hormônio Sim Por exemplo E energia Uma menina anoréxica O que que acontece com a menina anoréxica Deixa de menstruar Sim Porque ela deixa de ter hormônio Então o que que acontece hoje Hoje há uma 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 Epidemia de uso De hormônios Que você vê Você sabe Eu pelo menos sei direitinho Quem Toma Repõe Ou quem usa Como essa coisa de Aumentar a força física É Aumentar a oxigenação Aquilo ali Hoje é responsável Pelo maior índice De infartos agudos Em jovens E câncer de fígado Meu Deus Então hoje você está pegando Um cara de 42 anos Porque leva mais ou menos 10 anos Se você usa muita bomba Pra você ter um câncer de fígado Então quando você vai ver Câncer de fígado é silencioso Quando você vai ver Já está ali metástase Mas é a busca pela estética padrão E por isso que muita gente Também está morrendo Em mesa de cirurgia Com certeza Como que a pessoa reconhece Se ela está no relacionamento Com o narcisista Por exemplo Meu amor Nada do que você fale É interessante Você não está entendendo Não tem diálogo Com o narcisista Ele sempre é o centro Sabe aquele cara Que você sai E fala dele O tempo todo Mas assim Não porque eu não sei o que Não porque no meu trabalho Porque hoje Aí você vai falar assim Nossa eu estou tão cansada Mais do que eu Você não está Não é possível Porque eu fiz isso 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 O narcisista Não deixa você falar Nada Ou então você pode falar Do tipo Você está bonito Nossa o seu corpo Está tão bacana O narcisista Ele deixa você falar Dele Exatamente Ele deixa você falar Bem dele Né Ele não tem uma preocupação Então assim Com Com como você se sente Por exemplo Não A preocupação A preocupação É tipo assim Você pode se sentir bem Para me elogiar Ou para me servir É muito difícil O narcisista mudar E tem pais narcisistas também Né Tem esses casos Tem narcisista puro Sim Mas mesmo assim É muito difícil Porque ele não tem um ouvido Para o outro Ele pode até nem fazer maldade Sim Não estou falando Porque não é um psicopata Exatamente Ele pode não fazer maldade Mas olha a coisa insuportável Você viver com uma pessoa Que não se importa com o outro Que loucura Que tudo dele é melhor Tudo dele é maravilhoso Tudo dele Que ele sofreu mais Ele está mais cansado Ele sempre mais Sim Tudo Nossa senhora Ou então do tipo O narcisista faz muito assim Se você é uma pessoa muito legal E ele saca Todo narcisista é invejoso Né Ele não pode ver o outro brilhar Aí ele começa a denegrir o outro Não Você fala isso Sabe Tipo assim Homem narcisista Com determinada mulher Ele cata uma celulite Para acabar com a mulher Sabe Tipo assim Celulite é a coisa mais feminina Que existe Sim Nunca vi Não ter Existe um signo Que é mais propenso Ah Ô Felipe Olha só Você está aqui com duas leoninas Só te falando isso Olha só Ah vocês duas são leoninas É As duas leoninas As duas Mas engraçado Eu não acho Eu não acho Os leoninos narcisistas Eu acho os narcisistas Não são Eu acho Engraçado Eu me dou muito bem Com o leonino Me dou muito bem mesmo Qual o seu signo? Ares Eu me dou muito bem A gente é signo de fogo É Signo de fogo Eu me entendo muito Eu vejo pelas minhas estatísticas Ali com os pacientes Sim Se eu tivesse que apostar Eu falaria um signo Mas vamos ver Eu acho que seria mais escorpião Escorpião? Eu também pensei Eu ia falar isso Foi muito engraçado Teve uma vez Eu fiz um Mentes em Pautas Lá no meu canal No Youtube Falando sobre signo Porque o Alex Que é o psicólogo Que trabalha comigo Falei Vamos falar sobre signo Eu falei Eu não sei nada Aí ele falou Então vamos falar Que você não sabe nada Aí eu comecei Eu comecei a lembrar De pessoas Eu falei Bom, o que eu conheço Desse signo É isso Menina Deu um montão De visualizações As pessoas acharam Eu sou um sexista então Gente Eu sou desculpe Olha Tem grande chance O jogo virou Tem grande chance É porque o Leonino Eu sei que tem essa coisa Do Leonino vaidoso Orgulhoso E tudo mais Mas o Leonino Ele é muito mais briguento Pro bem Ele é muito mais protetor Tem super coração Ele é muito mais Eu brigo Eu sou muito briguenta Mas você não vai me ver Brigando para prejudicar Você vai me ver brigando Pra proteger Com certeza Se eu estiver Numa situação Em que Ah, aquilo ali Eu posso fazer Pra foder o outro Eu vou dormir Agora, se você Mexer com alguém Que eu gosto Independentemente Do nível de gostar É alguém que eu gosto Você está mexendo Com essa pessoa Cara, aí Você vai proteger Nossa Eu acho o Leonino solar Eu gosto Tem uma alegria Por exemplo O Alex Que trabalha comigo O Alex Quando o Alex Não está Por algum motivo O consultório Fica meio triste Sabe Falta um sol Pra chegar ali Ele assim Brincando Ele ajuda todo mundo Pelo contrário Até se ferra De tanto que ajuda Se alguém contar uma história triste Ele já fica Eu falo Menos Menos Que eu acho que você mentira Entendeu? Que a Ariana é mais racional Leonino é generoso E leal Então muitas vezes A gente coloca A outra pessoa Na frente Tem Leonino Narcisista Mas aí é porque A pessoa é narcisista Não, eu acho que tem Leonino vaidoso Vaidoso Entendi Não acho que seja Narcisista Porque a vaidade É diferente Eu sou vaidosa A vaidade é diferente Porque a vaidade Não quer destruir o outro É você querer ficar Sentindo melhor Com você mesma E até na vaidade Ela é diferente Eu já falei isso aqui Algumas vezes Eu não sou tão De me cuidar Não sou Mas eu tenho uma vaidade Tipo intelectual Você quer me ver A pessoa vai Eu escrevi um texto A pessoa vai Nossa que texto foda Eu falo Ai obrigada Que é uma vaidade Super bacana Eu fico Essa piada Ai obrigada Sabe É o meu momento Eu falo Ai gente que legal Eu pensei isso sozinha Mas eu acho muito legal A minha vaidade mora nesse lugar Sabe Eu não sou muito de roupa Não sou muito mesmo Não ligo Mas eu tenho a minha verdade Eu sei que eu tenho Eu sei onde é o meu pecadinho ali Eu conheço Não chega a ser um pecado Porque é pra você Sim Você não tá buscando Ou tirando nada de ninguém Entendeu o que eu tô falando É um movimento seu Né Isso não é Não traz uma coisa pejorativa Ou negativa Mas é impressionante Como algumas pessoas Associam essa característica Com o negativo Não Sim Né Muitas pessoas associam isso Fala Aquela lá é narcisista É egocêntrica demais Entendeu Porque a gente perdeu a capacidade De ver o amor próprio E incentivá-lo A gente sempre acha Que o outro tá só Ah então ele se ama Ah tá se achando Ah quer passar por cima dos outros Ah então é superior É O amor próprio Escorpião é horrível Escorpião é horrível Escorpião além de ser narcisista Acha que é o melhor cara de cama Que existe Na passaterra E olha Vou dizer que não é Porque já Não sei Já passei por lá Eu não posso dizer Já passei por lá E devo dizer E devo dizer Que os arianos Põem o escorpião no bolso Tirando o outro Ah Isso Tá com o escorpião no bolso Sabe o que é Que o escorpião Ele quer fazer Muito mais performance Né E o ariano Gasta mais tempo Em fazer E não falar É isso É isso É verdade Devo concordar É verdade Devo concordar Mas é isso Não fica fazendo propaganda Enganosa Escorpião é propaganda Enganosa Eu descobri Um método Que me faz faturar alto Todos os meses Mesmo sem precisar Aparecer Dá uma olhada aqui Mais de 10 mil Todos os meses 18 mil Em apenas Um mês E depois de muito tempo Eu decidi Revelar esse segredo Eu quero que você Assim como eu Descubra Como faturar muito Com um canal De cortes Começando Com o que tem Daí da sua casa Clique no link abaixo E vem Estou te esperando Para revelar esse segredo